Ao vivo O Everton Fez uma ótima defesa Numa cabeçada do Pedro Raul Nota 7 Também não fez mais outras defesas Então ganhou uma notinha 7 Mais por essa defesa Mike, pra mim o melhor do Palmeiras Partidaça do Mike Ainda vou dar um bônus porque eu tirei ele do campinho Então nota 8,5 pro Mike Mas foi uma grandíssima Partida e assim, mantendo esse nível Pra mim ele passa o Marcos Rocha Não por deficiência Do Marcos Rocha, mas por mérito Do Mike Luan começou Perdendo ali os duelos por cima, né Mas depois se assentou Depois entendeu a distância que ele tem que tomar Do Do Pedro Raul Parou de perder os duelos por cima Jogou bem por cima, por baixo Boa partida do Luan Nota 7 Gustavo Gomes 7,5 Teve um pouco mais de intensidade Que o Luan Mas sempre com competência, né O gesto técnico do Gustavo Gomes É muito bonito de ver, né Quando ele sobe na vertical Pra dar a cabeçada Porque muitas vezes o zagueiro Precisa dar o salto pra frente Pra conseguir Se posicionar Ele salta de Pra cima Na vertical mesmo E sobe lá no No terceiro andar E Mete a testa na bola Ele tá sempre bem colocado Também Vanderlan Ele fez um cruzamento Por cima Um que o Navarro cabeceou Ele conseguiu acertar Um cruzamento por cima Mas todos os outros Foram por baixo Continua Cruzando Só por baixo Mas não fez mau jogo Eu só tô fazendo uma observação Hoje ele jogou bem De novo Jogou melhor que todas as partidas Do Jorge Então ele justifica Tranquilamente Já ser o número 2 Claro que ele ainda não tá No nível do Piqueires Mas Ótima partida Do Vanderlan Nota 7,5 Gabriel Menino Também foi um dos melhores Do time Nota 8 É Bem observado Pelos colegas É Jogou de 5 Mas Uma saída de bola Muito Altiva Né Com muita personalidade Tocando a bola Fácil Saindo com ela No pé Né Percebendo o espaço E tendo a personalidade Pra conduzir a bola É Partidaça Partidaça Nota 8 Pro menino Entrou no lugar dele O Atuesta Que meteu o gol Vai levar um 8 Pelo gol Pra Pra dar confiança O gol serve pra isso Né Pra dar confiança Pra ver se ele se solta mais E começa a jogar mais rápido Ficar mais elétrico Precisa Zé Rafael Discreto né Hoje ele foi discreto Talvez Aí É um exercício de adivinhação Mas talvez Pensando em Em Atlético Mineiro Um pouco mais Do que poderia Então Vou deixar uma nota 6,5 Pro Zé Rafael Foi discreto Danilão Entrou No lugar do Zé E também não fez muito Diferente não Nota 6,5 Não vou dar 7 Vai Ele foi Foi um pouco melhor Ele teve umas chegadas A frente Chutou pro gol É Ligeiramente melhor Que o Zé Rafael O Danilo O Wesley Eu acho que O professor Abel Foi na veia ali Nos lances decisivos Ele foi realmente Muito mal Nos lances de conclusão Mas na construção E sem a bola Ele foi bem Então a gente tem que aprender A ver o jogo Inteiro Não só o que o jogador Faz com a bola É Só que Desculpa Os lances decisivos Pesam mais Isso também Não pode ser colocado De lado Tá Então eu vou dar 5,5 Eu não vou dar uma nota Que avacalha Com a atuação Do Wesley É uma nota Um pouco mais baixa Mas não é Uma partida Pra se jogar no lixo Teve alguma outra Uma outra coisa ali Pra se aproveitar Rafael Veiga Fez o gol de pênalti Mas não foi só isso Ele acertou Umas jogadas Que ele não vinha Acertando nos últimos jogos Umas jogadas De técnica Umas Umas invertidas De bola Sabe Uns gestos técnicos Mais elegantes Coisa que ele fazia Bastante Quando estava Na boa fase Quando estava em alta Parou de fazer Ou tentava fazer E dava errado Nesse período Pós-lesão E que voltou A dar certo E aí Fez o gol Quer dizer Hoje foi a primeira partida Realmente Acima da média Do Veiga Depois da volta Da lesão Então vamos Torcer pra que Isso seja Uma tendência E não só Um ponto Fora da curva Então nota 7,5 Pro Veiga Hoje Assim como 7,5 A nota Do Scarpa Que fez Um segundo Tempo Intenso Foi a cara Do time No segundo Tempo Apanhou Bastante E veja Que o time Não dependeu Das bolas Paradas Do Scarpa Uma coisa Que preocupa Bastante A torcida Do Palmeiras Puta Gustavo Scarpa Vai embora No fim do ano E agora O Palmeiras Vai morrer Porque não vai mais Ter as bolas Paradas dele O Palmeiras Fez 3 gols Hoje Sem depender Das bolas Paradas Do Scarpa Tá É claro Que é muito bom Ter esse cara No time É claro Que o número Altíssimo De gols Que os zagueiros Vêm marcando Se devem A bola parada Do Scarpa Que é muito Bom na bola parada A gente vai perder Bastante Poder de decisão Mas Não é o único E hoje Não fez falta E quando o Palmeiras Perdeu O poder de decisão Do Scarpa Vai se reinventar E vai buscar Em outra característica Do elenco Não tenho dúvida Que o Abel Não vai ficar dormindo Então hoje Depende do Scarpa Porque tem o Scarpa Usa muito o Scarpa Porque tem o Scarpa Não tendo o Scarpa Vai acontecer outra coisa Dudu Mais uma vez Um dos melhores Do ataque Jogando pela esquerda Jogando intenso Jogou só o primeiro tempo Mas foi muito bom Criou Participou De jogadas de gol Nota 7,5 Para o Dudu Jogou muito bem também O Rony Foi mal O Rony Aquela partida De volta De lesão Nota 5,5 Jogou abaixo Do que Do que a gente Já sabe que ele pode Até Até no que ele é melhor Que é na parte Da Da doação Da vontade Da marcação De entrar babando Ele entrou meio ali Falei de mão Meio puxadinho Mas normal Quando você volta De uma lesão Normal Sem corneta Rafael Navarro Fez boa partida Nota 6,5 Nota 7 Nota 7 Para o Navarro Fez bem o papel Ali de atacante Finalizou Puxou a marcação Voltou Para buscar jogo E armar a jogada Fez direitinho É bom É bom ver O jogador Em evolução Né Quietinho Devagarzinho E legal O reconhecimento Da torcida Né Batendo palma Para ele Quando ele saiu Muito bom Nota 7 É Entrou no lugar dele O Fláculo Lopes Já entrou Babando Querendo meter gol Finalizando do jeito Que a bola chegava Jogador com fome Muito bom ter jogador Com fome Dentro do campo Fláculo Lopes Nota 7 Também E professor Abel Pela postura zen Pelo planejamento De elenco Pela gestão De energia Muito bem feita Vai levar Nota 8 Tchau 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 Tchau